Os fundos imobiliários passaram por um momento muito de forte valorização até 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, até o começo da pandemia. Os fundos imobiliários tiveram uma performance fenomenal. Foi uma das categorias desde a criação do IFIX. O IFIX é de 2011, certo? 11, 12. E foi dos índices da Bolsa um dos que melhor performou. Se você comparar com o índice dos bancos, o índice do setor elétrico. O próprio e-dive. O próprio e-dive. Foi uma performance muito boa. Mas, infelizmente, muitos investidores não investem desde 2011. Alguns investem desde 2020, 2019, entraram no topo. E acho que muitas pessoas têm dúvidas. Será que vale a pena investir em fundos imobiliários? O que essas pessoas cometeram de erros? O que tem de oportunidade? Assim como vejo oportunidades em ações, que a gente vai falar um pouco mais em seguida. Mas imagina que a gente também tem muita oportunidade de fundo imobiliário. Como está a conjuntura dos fundos imobiliários hoje, professor Baroni? Legal. Bom, vou ter pedido daqui a pouco o pessoal da Suno vai compartilhar aqui um gráfico bem interessante para a gente poder bater um papo. Mas, assim, Tiago, acho que o ponto-chave que as pessoas vão entender é que muitas das vezes a gente começa a investir com uma premissa um pouco equivocada. E, em 2019, muitas pessoas vieram para esse mundo de fundos imobiliários com o segundo gráfico ali. Veio com a ideia de fundos imobiliários comparando com a renda fixa. Porque, naquela época, em 2019, a gente teve uma queda substancial dos juros. Sim, já vinha numa queda. Já vinha numa queda. Os juros estavam lá em 2016, em cerca, acho que, se não me engano, chegaram a bater 14%. 14%, 15%, não me lembro exatamente o número, mas era algo próximo disso. E teve uma redução muito grande. Foi para lá, para a casa dos 6%, 7%. Teve uma onda de fundos imobiliários. E, no meio da pandemia, os juros chegaram a 2%, até para dar uma estimulada na economia brasileira. E isso não foi só uma coisa do Banco Central do Brasil. Os bancos centrais do mundo reduziram as taxas de juros e alguns fizeram alguns estimulos até malucos demais. E o que isso trouxe? Trouxe muita gente para o mercado de fundos imobiliários com a cabeça da renda fixa, com esse setup da renda fixa. Entendendo que o investimento era exclusivamente pela condição de uma taxa de juros baixa. E aí, abriu-se mão de todo o conhecimento, todo o viés imobiliário e ficou muito focado no viés financeiro. E essas pessoas praticamente só viram queda de juros, porque depois veio a pandemia e os juros chegaram a 2%. Quando os juros começaram a subir, as pessoas já começaram a se incomodar um pouco mais, as cotas já sentiram um pouco, mas a gente não tinha dimensão de até onde ia. Se você olhasse consultorias antigas, as pesquisas focos antigos, falava de chegou em 8,5 para, chegou em 9 e pouco para, nós já estamos caminhando para 13 e talvez ainda vai andar mais um pouco. Então, isso gerou, em todo esse ambiente estruturado de fundos imobiliários, uma certa assimetria, inclusive, com o mundo real. E aqui, agora, eu vou pedir para o pessoal da Sun colocar aqui na tela. Então, esse gráfico que vocês vão ver agora, inclusive aqui eu vou dar o crédito ao pessoal da Rio Bravo, mostra uma coisa bem interessante. Nesse primeiro gráfico, esse mais escuro, você tem aqui uma banda inferior tracejada e uma banda superior, também tracejada, e no meio, a média ali em amarelo. Mas o que é isso, professor? Vou falar agora, vou falar agora. E aí, o que você está vendo aí? Você está vendo o comportamento de um spread, de uma diferença entre o dividend yield do IFIX contra o dividend yield de uma NTNB, que é um título público que também tem um cupom, que também é indexado à inflação e etc. Então, quando você olha para esse gráfico, o que você está vendo ali? Você está vendo que em momentos, quando ele está na parte de baixo aqui da banda, é onde os fundos imobiliários estão com pouco spread em cima da NTNB, então, em tese, eles estão caros, comparando, único e exclusivamente, sobre o ângulo da renda fixa, fazendo esse cruzamento. Quando você vê ele mais lá na banda de cima, você vê que ele está mais barato. Então, se você olhar agora, você vai ver que ele está em um ponto extremamente interessante, onde, historicamente, ele está muito, eu diria, atrativo. De novo, não estou querendo dizer que é o melhor negócio do mundo, é imperdível, venda tudo o que você tem, coloca em fundo imobiliário, vende casa, não, não é isso. Mas você fez isso. Não, assim, o que eu gosto de falar é, eu sou o comprador, ou seja, você está investindo, você está mantendo o seu capital aplicado ali e isso tira um pouco também, eu deveria tirar um pouco da ansiedade das pessoas, de que o momento está ruim porque a cotação está caindo, o momento, isso é muito importante das pessoas verem. Antes de passar aqui para o Marcos e voltar aqui com você, muita gente pode falar assim, ah, Baroni, mas o IFIX, ele está poluído, porque 40% dele é fundo de papel, por isso que o spread está alto. Então, está bom, aí a Rio Bravo fez um outro aqui que mostra somente com os fundos de tijolos. Claro que quando você traz para o fundo de tijolo, esse yield já está mais dentro de uma média. Mas tem uma coisa aqui também, provavelmente os aluguéis hoje, estão abaixo da média histórica, por conta, vamos lá, a gente tem muito fundo de shopping, tem muito fundo de laje, representado nos fundos imobiliários. Lógico que tem logística, esse mercado está um pouquinho mais equilibrado, mas shopping e lajes, você tem aí uma vacância em cima da média, por conta disso, aluguéis abaixo da média histórica. Então, olhar só pelo ponto de vista do dividendo atual, não é uma resposta perfeita, porque provavelmente o aluguel de equilíbrio seria um patamar acima. Você concorda? E vamos primeiro passar a pergunta aqui para o Marcos. Vai lá, Marcos, eu acho que até em linha com o segundo gráfico lá, pode ir lá. Mas fala alguma coisa que o Maroni vai discordar, porque vocês pensam muito igual, cara. Então, a gente tem esse problema, é um pouco difícil aqui discordar do outro, mas é isso que você falou. Inclusive, teve um comentário ali, que acho que foi do Rafael, mas basicamente ele mencionou que os rendimentos vêm aumentando. E a gente teve vários anúncios hoje de rendimentos que a gente consegue ver alguns aumentos já. Inclusive, vamos comentar, né, Marcos? Fica ao vivo aí que a gente vai comentar. Fique ligado que já já a gente vai falar. A gente prometeu que ia comentar quando tivesse pagamento de rendimento, hoje vamos comentar. E a gente consegue... Não teve rendimento hoje, né? Teve, vamos comentar isso. A maioria dos fundos imobiliários, eles divulgam hoje. Então, a gente tem bastante coisa aí para olhar. E a gente consegue ver, não só desse mês, como os meses passados também, que gradativamente esses rendimentos estão aumentando. Quando é fundo de papel, a gente já entende como é que funciona. Depende da inflação, depende do CDI, eles têm lá o comportamento deles. Aí que seria o segundo gráfico ali que é interessante da gente olhar, que são os fundos de tijolos. E eles vêm gradativamente aumentando os rendimentos deles. Os fundos de shopping, os fundos de lares, que tiveram aí problemas maiores ou de vacância, ou de fechamento, desde então, vêm melhorando aí esses indicadores, vêm melhorando os rendimentos. Os fundos de logísticas vêm melhorando já os contratos, as revisões. Então, a gente tem um cenário bastante positivo. Aí eu vou até passar para o professor Baroni já mencionar o segundo gráfico, de rendimento de uma forma geral. Então, você tem um crescimento natural que alguns fundos já estão contratados. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, põe nos comentários aí depois o fundo que vocês querem que a gente fale, os rendimentos. Mas, Tiago, os gestores já estão revisando os seus guidance. Então, assim, tem gestor que deu um guidance de distribuição e já está corrigindo para cima, dentro desse ano. Fundo de... Tijolo. É, os de papéis, pessoal. A gente já falou bastante sobre isso. O de papel, ele tem um rendimento nominal mais elevado em conta de juros, de inflação. Então, assim, alguns fundos pagando, assim, bastante mesmo, que tem até uma gestão um pouco mais ativa de giro que destrava a inflação. a gente pode falar sobre isso depois. Mas, aqui, assim, eu quero deixar bem claro que são dois mundos e que eles se complementam, eles não se excluem. Então, vamos lá. Se você não quer ser tão aderente ao IFIX e quer ter um pouco mais de tijolo, ou se você quer ser, assim, até um pouco mais de papel do que o tijolo, você vai estar, no mínimo, da média para cima. E o que isso quer dizer? Que da média para cima, quanto mais próximo daquela banda superior, mais barato ou com maior margem de segurança você está. E aí, lá na crise lá de 2016 que a gente vivenciou, você tinha um rendimento por cota caindo, você tinha uma estrutura de um fundo mais fragilizado e agora a gente está enfrentando toda essa situação com uma estrutura mais robusta, com gestores fazendo, inclusive essa semana já tiveram, a gente já comentou no radar, vamos comentar, o Marcão vai fazer a live de sexta de fechamento, vai comentar também. Então, assim, e os fundos vendendo ativos e conseguindo colocar e incorporar para dentro do rendimento, uma gordura que vai fazê-los atravessar talvez mais um ou dois semestres com rendimentos já contratados, porque é o rendimento já contratado do aluguel corrente e com essa outra venda que vai ser recebida em parcelas. Então... Vamos dar nome aos bois? Fala aí um exemplo de fundo. HGRU. HGRU, que está fazendo os investimentos e o gestor já deu o guidance de vendas. Por exemplo, vai vender entre 100 e 150 milhões. Isso pode dar de 1,50 até 2,40 de reais por cota que está praticamente contratado. Já executou praticamente uns 90 e poucos centavos e tem mais quase 1 e alguma coisa para executar pela frente. Então, isso é muito importante. Você tem um rendimento base que está protegido pelo contrato, você tem outros que estão chegando aqui agora, né? Então,